Eu tô aqui com o Vitor Sarro, diretamente do Twitter para os palcos do mundo do stand-up. Tô feliz de estar aqui, meu. O Sarro é seu ou é de pra zoar mesmo? É meu nome, cara. É até legal, né, um humorista chamar o Vitor Sarro. É a mesma coisa que um pedreiro chamar o Wesley Tijolo, né, mano? Como que foi o show lá? Me diverti muito, me surpreendeu até, porque eu achei que eu não poderia falar muitas coisas, mas me deixaram muito livre e à vontade. E o humor com liberdade é a melhor coisa do mundo. Você não bebe, né? Eu não bebo álcool. Eu morro de medo de misturar álcool com cocaína, cara. Tô fazendo uns jogos aqui, uns desafios, e eu guardei o melhor pra você. Vamos ligar pra alguém, pode ser um youtuber, um famoso, uma subcelebridade. E você vai passar algum trote, eu vou te mostrar essas palavras aqui, você tem que encaixar na ligação. Vambora! Alô. Alô, Monique. Oi. Quem tá falando aqui é Caio Junqueira, da Record, tudo bem? Eu queria te convidar pra um programa que a gente tá fazendo aqui, um programa de gordo. Não sei se você já chegou a ver aqui. Eu tô com um problema meio sério aqui agora, que eu vou deixar aqui em casa. Você pode me ligar daqui a pouco? Ah, entendi. É porque seria muito rápido mesmo, porque a gente tá aqui nessa correria, falando meia-nove hoje. Porque é um programa todo sexy aqui. Eu tô com chikungunha. Eu tô com chikungunha. Ai, minha filha teve isso. Pegou usando chupeta ali. Eu tô com chikungunha. Ela tá com chikungunha, Monique. Eu não me contentei com esse não, a gente vai fazer mais. Felipe Castanhari, conhece? Conheço. 95145. Felipe Castanhari, por favor. Quem gostaria? Oi, Felipe. Caio Junqueira, tudo bem? Caio. Caio. Isso. Só um segundo. Deixa a palavra entrar aqui, por favor. Oi, perdão. Felipe. Tô bem. A gente tá com um projetinho aqui que a gente gostaria muito de chamar. Se chama Casa... Quem que tá falando? Caio Junqueira. A Record. É de onde? Record. Record? Isso. Felipe, a gente tá com um projetinho aqui que chama Casa dos Youtubers. A gente quer fazer. É um projeto que vai... Cara, a gente já tá visualizando aqui. Vai decolar igual um foguete, não tenha dúvida disso. A gente já tem algumas pessoas confirmadas. Felipe Neto, tamo negociando com o PC. Seria uma casa dos Youtubers. Nada de... Não é reality show, não é Big Brother, nem nada. É uma coisa meio ficção, entendeu? Não é fazenda. Não vai ter que comer ovo de codorna, essas coisas malucas. A gente tem os protagonistas, que a gente quer colocar o Felipe, quer colocar o PC. A gente tá falando com você pra ver se você pode ajudar nisso também. Você é um coadjuvante ali chegando por fora. Tem um prêmio principal, tudo aqui na Record é prêmio, né? Dois milhões de reais. Pra você é até fácil de ganhar. Tem um caixazinho de participação, duzentos mil. A gente queria saber se você tá contratado de outra emissora. A gente viu que o Christian tá na Globo, o Cossiello a gente tentou, tava no pânico. Não, eu não tô em nenhuma emissora, mas... Ai, que ótimo. É, esse tipo de projeto não interessa não, cara. Eu não tenho tempo nem pra meu lazer atualmente, com os trabalhos do canal. Imagina eu deixar o canal pra me indicar isso. É, tá trabalhando mais que o Batman, né? Eu imagino. Oi? Tá trabalhando mais que o Batman, eu imagino. Batman? O quê? Ah, foi uma piadinha, desculpa. A gente fica vendo, ah, os youtubers estão sempre fazendo sucesso por aí. Às vezes ficam muito tempo sentados, a gente vê esses vlogs, né? Ficam com hemorroídas, sentados. O Whindersson nos... A gente chamou o Whindersson. Nossa, foi de uma grosseria que não tem tamanho aqui com a gente. A gente tá com um menino super bom que vai fazer com a gente aqui, o Lucas Selfie. Tamo só negociando salário. Claro que o dele não vai ser 200 mil, né? Pelo amor de Deus, o menino tá começando agora. Mas vem em torno de 50 mil dele. Coisa boba. Eu entendo que o projeto não te interessa, mas é curtíssimo o tempo de gravação. Um ano vinculado com a gente. Romário vai ser o mediador. Caramba, uma galera muito doida. Cara, velho, é uma bagunça isso aí que você tá falando. E aqui vai ser muito doido. Na casa você pode fazer o que você quiser. Quer cheirar pó? Vai cheirar pó. Não vai passar o ar. É sério. Por favor, sério. Juro por Deus, terá gordos. Porque não vai estar certo. Cara, passar a informação errada pra você. A gente queria até te chamar pra outros programas de casais, gente. Sei lá, com alguém. Com a namorada, cara. As informações de vocês estão todas erradas. Gente, eu tô passado aqui. Isso aí vocês tão zoando, né? Não é preciso nem ser zoeira, né? A gente quer botar vocês fazendo aquelas provas de... Ah, bebe o uísque, quem perde. Tipo, bate o regaço. A gente quer copiar mesmo, né? Você tá se contradizendo, pô. Você tinha comendo a regação, você falou que não ia ter esses negócios. Agora você tá falando que vai ter. Não, mas é só com os principais. Pô, eu acho legal vocês estarem dando essa atenção aí pros youtubers. Acho nobre da parte de vocês. Mas, meu, não é algo que me interesse, pra ser bem sincero, não, cara. Já tô exposto demais nas minhas próprias redes sociais. Eu imagino na televisão. Tá bom. Mas se a TV Colosso voltar, você participaria? Ah, e não tenha dúvida, eu não sei um sonho. Tá bom. Mas aí é globo, né? E não é da sua face. É isso, esse foi Felipe Castanhari. Que pariu do youtuber. Não tinha apresento? Eu apresento. Tem aqueles humoristas lá da NaRica, que não deram muito certo. Bota lá junto. Eu já te vi lá. Mas agora eu tô aqui no Comedy Central, segundas-feiras. É dia do stand-up. Gostou? Dá um joinha, like e é nóis. E aí